Senhoras e senhores, Minecraft com o bom troll de Luck Block e hoje, galera, eu vou trollar meus amigos portugueses com nada mais nada menos do que os itens avaritias, sim, cara, armadura avaritia, espada avaritia, picareta do avaritia, arco do avaritia, mano, vai ser muito insano isso aqui, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Bom, seguinte, pessoal, tô aqui já nesse cupão muito maravilhoso e eu vou pegar aqui já os itens, calma aí, deixa eu pegar isso aqui, isso aqui, a gente pega tudo isso aqui, cara, olha isso aqui que massa, véi, olha esses itens aqui que massa que a gente vai utilizar nessa trollagem aqui, ai meu Deus do céu. E, mano, é o seguinte, pessoal, é o seguinte, seguintasso, muitos de vocês devem estar se perguntando, ô senhor Pedro, ô senhor Pedro, mas, mano, tem armadura de avaritia, como que eles vão saber que troll é essa? Mano, literalmente, a textura tá trocada, então eles tão vendo eu com armadura de diamante, espada de diamante, picareta de diamante e também um arco normal do Minecraft, tá? E também é isso, cara, literalmente eu troquei a textura do mod, então eu já mando a pasta pra eles, né, o link, já que a textura do mod já em si trocado, então, mano, tá com os itens de diamante, então isso é muito bom, camuflagem 100%, cara, dá muito like nessa trollagem, se inscreve no canal, vamos aqui, vamos chegar a 3 milhões de inscritos e dá muito, muito like, comenta que troll vocês querem ver aqui no cubão. E, mano, quem pediu essa trollagem aqui de volta foi nada mais, nada menos que o Malteu, o Malteu, o Mateuzinho XD 2011, mano, valeu mesmo, Mateuzinho, tamo junto, ó, o comentário dele teve muito like, então eu falei, vou pegar essa ideia e trazer de volta, então, mano, comenta ideias que vocês querem ver aqui no cubão troll, que eu tô de olho nos comentários. É isso aí, chega de relação, vamos trollar os portugueses, Portugal, e eu amo português, Portugal, eu amo Portugal, meu sonho pro Portugal, cara, bora que bora, galera, let's go! Senhoras e senhores, Minecraft, cubão de like e bloco, e hoje eu vou tirar esse duelo incrível aqui, hoje com o Brian e com o Smurf. Pô, galera, dois portugueses, Portugal, na verdade o Smurf é 50% português, Portugal, e o Brian é 100%, né? Então, é isso aí, galera, tá muito like, o que vai acontecendo nesse cubão de like e bloco, pessoal? É o seguinte, se eu quebrar a torta do inimigo, eles estão eliminados da partida, então, é basicamente isso, cara, e o Brian e o Smurf, vocês estão preparados para perder? E eu tô preparado para ganhar. Ah, então vamos ver, galera, dá o like para ter mais cubão de like e bloco, e se inscreve aqui no meu canal também, que é muito importante. Então, é isso aí, mano, que vamos acabar com os portugueses, galera, let's go! Até que parece. Você falou aí, Brian? Até que parece. Smurf, foca em ele, mano. Que isso? Tô focando em ele, mano. Eu focaria no Brian, Smurf, se eu fosse você, tá? Por quê? Tês medo? Medo de você? Tês medo? Você vai ser o primeiro que vai morrer. Caramba. Ah, porque eu dei a ordem. Ah, tá. E tu, mano? Eu vou acabar com você, Brian. Por quê? Nossa, Jesus, olha aqui. Mano, só vem XP. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, você vai acabar comigo? Rápido. Vou. Uhul, matei um Bob, fudima. Peguei a armadura de peitoral de diamante dele. Caramba, mano. Eu tô fudima, meu parça. O pai tá on... É, Brian, agora você é melhor você ficar assustado agora, viu, mano? Agora eu tô um bocado quebrado, sim. É bom, mas é bom mesmo você ficar assustado, mano. Porque, tipo assim, Brian, eu já tô... Mano, literalmente fudima. Nossa, mano. Aham. Que cagado, mano. Calma aí, a gente vem aqui. Ai, tá difícil, tá difícil. Dá pra pegar... Dá pra pegar bloco de diamante com a picareta de ouro? Não. Não dá? Não. Nossa. O Brian não sabe jogar Minecraft, né? Que cagado demais. Não, não. Eu não tava na dúvida agora. Ah, entendi. Ah, mano. Meu Deus, aparece um bicho de grande. Isso aqui é diamante, Brian? Eu tenho aqui, mano. Eu quero, mano. Podes me dar diamante? Não. Por quê? Porque já mudei de ideia rápido. Não, é uma fudima mesmo. Eita, por quê que... É, mano, ele tá fudima ali, velho. Que fudima, galera? Eu não tô fudima, não. Eu não tenho nada. Eu também não. Mano, mas vocês são muito azarados, hein, cara. Eu não queria dizer nada, não. Olha, tem uma esponja. Agora sim. Agora tem uma esponja. Agora você pode sugar a água do universo. Eu tenho um... E eu tenho um balde de água, mano. Pode te ajudar. O Brian é o Thanos. Eu vou estalar e tu vai esforcer. Ah, então vamos ver, então, Brian. Aê, diamante. E aí, Smurf? Tá rico de item, mano? Eu não, mano. Tô... Tô horrível aqui. A situação tá complicada aí, mano. Tá horrível, mano. Tá tudo ruim. Meu Deus. Galera, quem ainda não deixou o like, dá o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Isso aí, brother. Vem aqui. Pera, pera, pera. Sai daqui, vaca. Vaca não, cavalo. Nossa, quem quiser diamante, mano. Tô ostentando, hein. É? Pode me dar diamante? Já falei, mano. Pra você não. Pra Smurf é do... Ó. Por quê? Pra Smurf é mais legal. Tá com speed? Tô. Ele tá com... Lucky potion. Ah, é. GG. Mano, ele me deu um hit. A obsidia do Smurf é... É lucky potion. Caraca, mano. Ele já destruiu o totem todo, mano. Já foi? Já fui. Ó, ó, Pedro. Calma, Pedro. Calma o quê, Bet? Mano. Brinquedirinho, amigos. Somos amigos. Eu já morri, mano. Não, você ainda tem totem ainda. Ah, é. Eu tenho um pouco de vidro aqui. Verdade. Ai. É, diamante. Ó, Pedro. Eu nunca te fiz nada, Pedro. Vai-te embora, Pedro. O Brian tá com o efeito de unlike potion ali, tá, Smurf? Agora... Agora vai ser a disputa boa, porque eu tenho... Agora eu também diamante. Ah. Ah, tem diamante? Tem, mano. Eu vou fazer um full diamante também. Ó, tu tá full... Cuidado. Eu vou... Cuidado. Calma aí. Ai, 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 ai. Boa. Ah, mano. Ai, que isso? Ele... Ele tá com... Que isso? O Luke... O Luke... Mas o Lukeball faz isso? Faz, muito shot. Nunca vi ser feito no Minecraft? Caraca, menina. Já vi, mas é de frente. Que que foi? É, não sei. O choro é livre. Deu muito dano, realmente. Ok, é power deck sim. O mais legal, galera, é que ele saiu de Portugal e tá muito lag, mano, pra eles. Calma aí. Eu já falei pra vocês iam morar pro Brasil pra gente conseguir gravar sem lag. Não quero. De novo, mano? Vai me pagar a passagem. Pago. Pagas? Então, talvez eu vou. E deixas de morar na tua casa? Deixo. Deixas? Não, deixou. Amanhã já. Beleza, então. Tá bem. Ai, 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 eu... Gostou? Eu não, mano. Como é que me mataste assim? Eu tô quietinho aqui. Não sei de nada. Também ainda tem o efeito lá do Luke footage, meu. Temos que tentar matá-lo pra ele perder o efeito. Ué, vem focar aqui, véi. Cê é só... Corajado. Bora. Eita O que? O que estás fazendo desta vez? Oh, Pedro, isso não está normal. Não está normal. Como assim, velho? A Lucky Poxa não afeta o arco? Meu amigo, multishot. Multishot. Para que repetirem, Pedro. Calma, mano. Eu só estou com dois vinho. Sai daqui, Pedro! Ah! Pronto, morri. Ele caiu. Ah, mano. O Smough só tem um vidro, viu, Brian? Você quer que eu elimine ele agora ou depois? Ai! Não! Ilumina quando quiseres. Não, Pedro. Por favor, mano. Eu sou seu amigo. Bora. GG Smough. Ah, mano. Galera, GG Smough. Cadê, Brian? Cadê, Brian? Eu não sei nada. Deixa-me em paz. Lucky Potion está online. Lucky Potion está online. Mano, ele tem... Você tem quanto de Lucky Potion, Pedro? Tinha três. Nossa senhora! Que isso? Que isso? Que isso? Nossa senhora! Mano, mano. Não é possível. Caraca. O que? Pedro? Pedro? Já passou por... G! 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 que isso, J! O que é? Mano, mas é engraçado Que eu mando já o link pra eles, galera Do modpack, é só eles arrastar O modpack, tá ligado? Então eles nem viram Eles nem viram o que tem lá Olha, vocês gostam do que? A Maritia, mano? Vocês não gostam? Não, não gosto do que eu gosto Olha o muito shot Olha isso Olha isso O Pedro não sabe jogar Ah não, mano Não cria tia Galera, mais é isso aí Tchau, meus amigos que estão aqui no Cubão Troll de Lucky Black Estão se curtindo, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto, valeu, falãozinho Tchau, dá tchauzinho Tchau Consegui, meu Deus Oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau